Eu sou. Não escute o que ela diz, Mercy. Eu sou mesmo uma bruxa. Quando eu durmo, o meu espírito abandona o meu corpo e dança nu com o diabo. Fiz um trato com ele. Não. Ele ordenou que lhe trouxesse um bebê não batizado. Então eu roubei o Sam e o entreguei ao meu mestre. E eu posso fazer desaparecer qualquer homem ou qualquer coisa. Não. Sim, incluindo...